Está com muita febre. Mas você vai melhorar, minha linda. E você vai melhorar porque Deus está conosco. Mas eu vou levá-la para casa dela o mais rápido que eu puder. Não, 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 menino. E é melhor não mexer nela. A pobre não vai resistir a tanto seu colegio. Temos que levá-la devagar, com muita calma. Sabino tem razão, filho. Olha, é melhor ele ir se adiantando com o Valentina. Não, mamãe. Eu a levo. Não, Sabino, não. É o melhor, menino. Vem. Vem. Filho. Filho, eu tenho uma coisa muito importante para dizer. É o mais... O mais importante da minha vida. O que você quer falar? Nesse momento, certamente Rodrigo Gavilã já descobriu que nós rescatamos Valentina. Ei, 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 ei. Você conhecia o lugar onde esse desgraçado manteve presa? Você conhecia? Sim. Por que, mamãe? Por quê? Por quê? Filho. Ai, meu Deus. É Rodrigo Gavilã. Leonor Montesinos. Eu avisei para tirar seu filhinho mimado do meu caminho e não me deu ouvidos. Não me deixa outro treino nativo, Leonor. Não! Rodrigo, não machuque, eu vou se arrepender! Sai daqui! Eu avisei que se tocasse na Valentina, eu ia te matar, desgraçado. E eu vou te matar com minhas próprias mãos. Vamos ver o que você pode fazer sem a sua arma. Altação, eu permiti. Também sem armas eu posso com você. E vou te desmontar, maldito Mauricinho! E avança, e avança! Não, não, não! Sai, sai, mamãe! Corre! Não! Deus meu! Não permita que aconteça uma tragédia! Não, filho de Deus! Sabe no cavalo e vai embora daqui! Não vou te deixar sozinho com Rodrigo Gavilã! Por favor! José Miguel, já basta! Pelo amor de Deus, Rodrigo, para! Pelo amor de Deus, Rodrigo, para! Pelo amor de Deus, vamos embora daqui, vamos! Você é que não deveria estar aqui, mamãe, vai embora! Agora sigo sendo Rodrigo. Llegou a hora que pagas. Você é um homem de todas as que has feito. Você é muito velhito. Mas você ainda faz falta, polão, descançado. De volta! Há muito tempo que eu deveria ter feito isso, desgraciado. Rodrigo, solta meu filho! Vou por ajuda! Eu vou te matar, maldito. Não atira, José Miguel! Rodrigo, é o seu pai! Pai! Seu pai! Seu pai! Não pode matá-lo! Sim, filho! O trigo é seu verdadeiro pai! Mas que estupidez está dizendo! Não aceito! Não aceito! Você é o assassino do meu pai. É o assassino de Frederico Montesinos. E vai pagar por essa morte. Espera, José Miguel! Tenho que te dar uma explicação! Não quero ouvir! Não quero ouvir! Não quero ouvir! Eu sim quero ouvir essa explicação. E tem mais. Eu exijo! Eu só disse a verdade. Uma verdade que eu guardei durante todos esses anos. José Miguel, esse é o filho! Eu não quero ouvir! O que eu tenho ouvido! Legenda Adriana Zanotto